Quer se destacar, pessoal? Tem que ter esses caprichos, tem que ter esse cuidado de fazer um corte bem feito, um acabamento com uma lixinha, deixar um negócio bem filé. As pessoas chegam na sua obra, pessoal, vai ver tudo aquilo bem acabado, você vai ganhar credibilidade, e credibilidade traz mais grana. Fala, galera! Beleza? Franz Rezende, mais um vídeo aqui na Casa do Azulejista, que estão fazendo um investimento da cozinha. E hoje, pessoal, eu vou explicar pra vocês aqui, ó, como fazer o encontro dessa peça com essa aqui, ó, como fazer esse encontro ali, que encaixa perfeito. Vamos usar, pessoal, essa peça aqui, que é a continuação desse recorte, ó, é pra melhor aproveitar essa peça que foi que eu tirei esse recorte, já vai virar aqui, fica churro de bola. Tem um detalhe ali, pessoal, nesse corte que eu quero explicar pra vocês, vem comigo. Pessoal, o detalhe que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, no encontro dessas peças aqui, muita gente me pergunta se isso aqui topa, fica encostado, se fica uma junta aqui. Pessoal, precisa ficar essa juntinha de latação, sim, tá? No entanto, ela tem que ficar muito bem acabada, essa juntinha tem que ficar muito bem acabada, porque isso aqui, pessoal, se ficar mal feito, dá pra ver de longe. Então, aqui eu vou ensinar vocês a fazer o encontro dessas paredes aqui, um acabamento filé com a lixa brilho dada, beleza? A gente tem que medir isso aqui, pessoal, pra depois dar acabamento, né? Então, o que que eu faço? A minha forma de fazer, você pode fazer diferente, tá? Essa é a minha forma de fazer. Eu meço da peça que vai fazer o encontro com a peça já assentada, que é essa aqui, ó, eu meço, eu tiro a medida justa, sem descontar juntinha, tá? Medida justa, depois eu vou explicar porquê. Então, vamos lá. 76,5. Embaixo, 76. Pessoal, 76,5. Agora, vamos transferir isso pra aquela peça cortar, depois eu vou explicar como dá o acabamento. Vem comigo. Pessoal, o detalhe é o seguinte, quando a gente corta o piso na máquina reta, essa base vermelha aqui, ó, tá lendo essa base vermelha aqui, ó? Ó, isso aqui é o esmalte, né, parte branca, e essa parte marrom aqui, ó, isso aqui é a base, tá? Quando você corta na máquina reta, ela fica meio, ela fica meio rústico, tá vendo? Fica meio ondulado, ó. As vezes, fica uns carocinho assim, ó, que é, na hora que você encosta na outra peça, naquela ali, ó, ela não dá um bom acabamento. Então, o que a gente faz aqui? A gente chanfra essa peça, aqui, ó, chanfra só essa parte, essa parte marrom, dá uma chanfrada nela com a serra mármore, depois, a gente passa uma lixinha brilho d'água, pra ficar perfeito. Então, segue aí. Aí, pessoal, é um leve chanfrado, não chega a ser um 45, tá vendo? Eu só desgastei aqui, essa parte vermelha, deu uma pequena leve desgastada nele, pra quebrar resistência, pra que quando eu passar a lixa brilho d'água, a lixa tire só essa casquinha que ficou em cima, e me dá a precisão que eu quero do corte. Lixa brilho d'água número 100, essa aqui é uma esmerilhadeira com controle de velocidade, então a gente vai usar uma rotação bem baixinha, só pra dar uma desgastada. Olha como é que fica o corte, fica churro. Aqui ele tá ligeiramente chanfrado, dado o acabamento. Então, essa parte vermelha não vai atrapalhar na hora da gente colocar ela lá. Então, essa parte vermelha não vai atrapalhar na hora da gente colocar ela lá. Pronto pessoal, tá colocada a nossa peça no lugar. Como eu expliquei pra vocês, essa peça vai com uma junta de 1,5 ali, tá vendo? Junta de 1,5 embaixo, junta de 1,5. Depois que a gente mediu, fez os ajustes, aqui pessoal, eu coloquei essa cunha só pra segurar ela no lugar, travando ela lá do outro lado. Se essa fosse uma peça reta, pessoal, era só seguir certinho ali o risco, tá? Como essa peça é uma peça 3D, ela vai fazer uma pequena ondulação na parte mais alta. Aí, pessoal, é o seguinte, essa juntinha que eu deixei aí, ó, ela já é o suficiente pra você preencher com rejunte, tá? Já é o suficiente, ó. E perceba que ficou um acabamento bem legal, ficou bem fininho, não ficou craquelado, né? A lixa brilho d'água, ela tira todas essas imperfeições e fica show de bola. Agora é só encostar. Depois que você colou, pessoal, vem com o rejunte, com o acabamento bem feitinho no rejunte ali, ó. Fica show de bola. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiz um acabamento desse com chanfro uma vez, num revestimento que eu fiz no banheiro, e o pessoal me perguntou, Franz, mas você topou o revestimento e não tem espaço pra rejuntar? Naquele vídeo eu tinha deixado também o espaço, mas eu não mostrei. Então, hoje eu fiz questão de mostrar pra vocês certinho que fica o espaço pro rejunte pra dar um bom acabamento. E tem que ter esse espaço, pessoal, porque qualquer prédio, qualquer casa, ela se movimenta. Então, esse movimento, ele precisa ter o espaço de fuga ali. O rejunte que a gente vai usar aqui é um rejunte resinado também. Já tem essa questão da elasticidade, então favorece tudo isso aí. E ele não está travado nem daquele lado, daquele lado vai ter a porta, então fica tranquilo, suave também. Então, lembre-se, quer se destacar, pessoal, tem que ter esses caprichos. Tem que ter esse cuidado de fazer um corte bem feito, um acabamento com uma lixinha, deixar um negócio bem filé. As pessoas chegam na sua obra, pessoal, vai ver tudo aquilo bem acabado, você vai ganhar credibilidade, e credibilidade traz mais grana. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam novos vídeos aqui na Casa do Crilegista. E você já sabe, quer aprender tudo o que eu faço com todas as manhãs e técnicas, é só acessar o nosso curso, se inscrever. Além das aulas que você vai assistir, no seu telefone, celular, no seu computador, você ainda vai ter mensagem diretamente comigo, mandando WhatsApp, vai ter assessoria diretamente comigo aí, pra tirar suas dúvidas. Beleza? Mais uma vez, agradeço. Fui! 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 Fui!